E a polêmica em que o Neto se envolveu após acusar gravemente o Flamengo e companhia. Vocês estão de sacanagem, vai trocar de novo né, vai gastar dinheiro né, gastar dinheiro do governo né, legal. Neste sábado após o Flamengo vencer o Volta Redonda no Campeonato Carioca, Tite não segurou a boca e questionou bastante o estado do gramado do Maracanã. Porém, Neto não segurou e fez uma baita acusação para o time do Flamengo. Então bora ver essa história com todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, deixa o seu like e siga o canal. O Flamengo que jogou hoje pelo Campeonato Carioca venceu o Volta Redonda por 3 a 0. Porém, no final da partida, Tite ficou revoltado com o estado do gramado do Maracanã. E não segurou, criticou bastante. Bora dar uma olhada aí. Boa noite Tite, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse mais que um resumo desse jogo de hoje, mas também da semana. onde você encontrou três jogos, um gramado bastante prejudicado, dois clássicos e conseguiu sair com dois resultados positivos e um empate. O que dá para tirar de impressão para o torcedor a partir dessa semana tão conturbada? Vou falar só a respeito do gramado, depois o Matheus me ajuda. É inadmissível, é inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada. Ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou a volta redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do volta redonda e deu o pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Mas e o Neto, hein? Após Tite criticar bastante o estado do gramado do Maracanã, Neto não ficou quieto e falou que os clubes do Rio de Janeiro estão usando o dinheiro da prefeitura para reformar o Maracanã. E isso já é a sexta vez. Vocês aí, eu estou aqui na Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, daqui a pouco eu, Soler, está lá os grandes Soler, Paulo do Vale, Pedro Ramiro. Irmão, o que é isso no Maracanã? Ninguém vai tomar providência Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, o que vocês fizeram com o Maracanã. É o sexto Maracanã que já é feito. Um gramado horrível. Vocês estão de sacanagem. Vai trocar de novo, né? Vai gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro do governo, né? Legal. Pois é, rapaziada. Essa resenha do Maracanã já vem de muito tempo. O ano passado teve até a resenha do Gabigol e tudo e tal. Mano, isso só vai se resolver quando o Flamengo conseguir fazer seu estádio, mano. Resumidamente, é isso. Conforme isso, vai continuar dando a resenha. Mas o que o Neto falou é... O que vocês acham? Vocês acham que tem sentido? Ele está falando nessa resenha. Já que o Maracanã é da prefeitura, rapaziada. Porém, os clubes jogam lá. Eu acho que eles devem ter um percentual ali para fazer uma reforma. O que vocês acham? Deixa o seu comentário aí e vamos ver quais os próximos capítulos dessa resenha do Maracanã.